Entrando nesse clima de Copa do Mundo, nós vamos montar aqui uma seleção de fundos imobiliários. Vamos selecionar os melhores FIs do mercado, vamos montar essa nossa carteira de investimentos com tranquilidade, segurança e visão de longo prazo. Então, bora lá pro vídeo e vamos ver como que vai ficar essa nossa seleção de fundos imobiliários. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui pra simplificar o mercado financeiro, pra te ajudar a ser um investidor melhor. E certamente você já ouviu falar de fundos imobiliários, que são aqueles ativos que são excelentes geradores de renda passiva. São eles que trazem esses dividendos, esse aluguel pra nós todos os meses. Então, é uma maneira bem interessante da gente diversificar o nosso dinheiro investindo em imóveis de setores diferentes, como galpões logísticos, shopping centers, prédios comerciais e vários outros setores, que inclusive é beneficiado por ter essa isenção do imposto de renda. Então, todos os meses, igual a um aluguel, a gente recebe esses dividendos isento do imposto de renda, um dinheiro que cai na nossa conta. E nesse vídeo, então, a gente vai montar aqui essa seleção de fundos imobiliários. Vamos selecionar os melhores FIs do mercado. E beleza, a nossa seleção de fundos imobiliários vai adotar aqui a escalação 433. É muito interessante a gente utilizar essa metodologia de montar a nossa carteira de investimentos exatamente pensando como se fosse um time de futebol. Nós temos ali a zaga, onde nós vamos selecionar FIs que são mais defensivos, que são mais tradicionais, que talvez não paguem tantos dividendos, mas eles são menos arriscados, eles estão ali pra defender a nossa carteira. Já no meio campo, a gente busca um pouquinho mais de risco, um pouquinho mais de dividendos, alguns setores que são um pouco diferentes. É onde a gente busca FIs que são mais novos e que podem ter um grande crescimento, um grande retorno pra nossa carteira. E lá na frente, num ataque, a gente busca aquele dividendo alto, aquele risco um pouco maior. Dessa maneira, a gente tem a zaga bem defensiva, um meio campo equilibrado. E lá na frente, a gente se arrisca mais pra ter, quem sabe, um retorno melhor também. Utilize essa metodologia pra sua carteira de investimentos e monte exatamente como se fosse uma seleção, como se fosse um time de futebol, que aí você vai ter essa gestão de risco. Você naturalmente vai ter essa gestão de risco na sua carteira, selecionando ativos defensivos e outros mais arriscados. Você equilibra, você cria uma porcentagem de acordo com o seu perfil. Se você quer se arriscar mais, você pode colocar mais atacantes, mas a ideia é que você sempre busque um equilíbrio, que tenha a zaga, que tenha o meio campo, e lá na frente você se arrisca tranquilamente. E beleza, vamos começar aqui com a zaga, e nós temos o nosso goleiro, que é o BCFF. Esse fundo imobiliário, ele é um FOF, ele é um fundo de fundos imobiliários. Então a ideia de colocar ele aqui no gol, esse nosso goleirão, é justamente pra trazer essa diversificação pra carteira. Essa tranquilidade de que a gente vai ter ali dentro do seu portfólio um investimento em mais de outros 50 fundos imobiliários. Apenas um investimento, a gente investe ali em mais outros 50 fundos imobiliários. Então essa é a ideia, quanto mais diversificação, mais segurança vai trazer pra nossa carteira. E ele está ali no gol, na defesa, justamente pra isso. Pra que a gente consiga ganhar dinheiro conforme as oscilações do mercado. Então pra gente ter uma ideia, o BCFF, ele é da gestora BTG Pactual, ele teve início lá em 2010, e ele possui mais de 309 mil investidores. Ele é um fundo bem tradicional, bem conhecido, que possui muitos investidores. Como eu falei, ele investe em outros 51 fundos imobiliários, e ele também tem um pouquinho de CRIs, que é essa parte de renda fixa atrelada ao setor imobiliário. Esses CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. Então grande parte da sua carteira são esses outros FIs, mas ele tem ali uma pequena parcela que está alocado também em CRIs. E o seu dividend yield dos últimos 12 meses ficou ali em torno de 9,26%, o que é um bom dividendo, considerando que é um valor que vem isento de imposto de renda. Já a nossa dupla de zagueiros é o KNRI11 e o HGLG11. O KNRI11 é um ótimo fundo imobiliário, bem tradicional, que traz uma segurança muito grande para nós. Ele é de um setor híbrido, onde ele atua na verdade em dois setores. Dentro do seu portfólio, 60% está destinado mais para galpões logísticos, e os outros 40% então são prédios comerciais. São esses escritórios, esses grandes prédios que são alugados para empresas, em grandes cidades, em grandes centros urbanos. A sua gestora é a Kineia, que é do Grupo Itaú. Ele teve o seu início lá em 2010 também, ele é bem tradicional, e ele possui mais de 240 mil investidores. O seu portfólio então, ele tem 21 imóveis, sendo que 9 são galpões logísticos, e os outros 12 imóveis são esses prédios comerciais. E o seu ABL, a sua área bruta alocável, fica ali em torno de 765 mil metros quadrados. Ou seja, se somar todos os seus imóveis, todos esses 21 imóveis, ele possui ali 765 mil metros quadrados, para ser alugado, para que algum inquilino venha a utilizar aquele espaço. Então, é uma área bem grande, e é um valor bem interessante, que ele pode receber de aluguel desses inquilinos. De toda essa área, apenas 1,81% está vago. Ou seja, a sua vacância, que é um indicador bem interessante, para esses fundos imobiliários de tijolos, como é o caso aqui do KNRI, está ali próximo de 2%, o que é um valor bem controlado, um valor bem tranquilo. E o seu dividend yield, nos últimos 12 meses, ficou ali em torno de 7,04%. Já o HGLG, o nosso outro zagueirão, ele também é bem tradicional, ele teve seu início lá em 2010, e a sua gestora é a Crédit Suisse. Ele possui mais de 332 mil investidores. Ele é um fundo bem conhecido, bem tradicional, com uma gestora também de grande qualidade. Ele possui 18 imóveis dentro do seu portfólio, e ele atua nesse setor de galpões logísticos. Então, todos esses 18 imóveis, são galpões que são espalhados ali em 5 estados diferentes do nosso país. Com uma concentração, claro, maior ali em São Paulo, que é uma região mais central, mais estratégica para fazer a distribuição rapidamente para o restante do país. E o seu ABL, a sua área bruta alocável, fica em torno de 918 mil metros quadrados. Quase um milhão de metros quadrados, é uma área muito grande. Veja o tamanho que é este fundo imobiliário. O HGLG realmente é muito interessante, e ele possui uma vacância aqui de 7%. É uma vacância que está um pouquinho alta, poderia ser melhor, e quanto menor for essa vacância, ou seja, mais espaço ele vai conseguir alugar para os seus inquilinos, é mais dinheiro, é mais dividendo que cai na nossa conta. O nosso aluguel por mês vai acabar aumentando. E o seu dividend yield, nos últimos 12 meses, os dividendos, ficou ali em torno de 9,67%. E as nossas laterais, nós temos aqui dois fundos imobiliários de shopping centers. Na lateral esquerda, nós temos o XPML, e na direita o HGBS. O XPML, a sua gestora é a XP Asset, e ele teve início em 2017, um pouquinho mais recente do que os outros que nós vimos, mas ele também já demonstrou aqui uma ótima gestão, uma ótima qualidade. Ele possui mais de 281 mil investidores. Ele é um fundo imobiliário também bem conhecido, onde as pessoas investem, porque ele tem uma ótima diversificação. Ele possui 16 shopping centers, espalhados em 7 estados aqui do Brasil. E o seu ABL, a sua área bruta alocável, fica ali em torno de 533 mil metros quadrados. E de todos esses shoppings, ele está ali com uma vacância de 4%. Então ele tem ainda um pouquinho a melhorar com essa vacância, mas é um valor interessante, é um valor que não está tão alto. Lembrando que os shopping centers, eles sofreram bastante durante a pandemia, eles tiveram que dar alguns descontos para as lojas, justamente para que essa vacância ficasse controlada. E agora, já com a retomada pós-pandemia, as pessoas estão consumindo cada vez mais dentro dos shoppings, o número de vendas está maior do que lá em 2019, antes da pandemia. Então são sinais de que os shoppings estão voltando, e estão voltando com força. Então aqui nós temos o XPML, que é uma ótima opção, e o seu dividend yield dos últimos 12 meses, ficou um pouquinho abaixo dos demais, ficou ali em torno de 7,87%. Justamente por isso, por toda essa crise, esse pós-pandemia, onde os shoppings ficaram parados, eles ficaram fechados por um bom período. Já o HGBS também, ele é um fundo de shopping centers, e ele é da gestora Hedge, que também é bem conhecida, bem famosa aqui no Brasil, e ele teve o seu início lá em 2006. Então veja que ele é um fundo bem tradicional, bem antigo, e ele possui ali cerca de 91 mil investidores. Ele tem 17 shoppings dentro do seu portfólio, espalhados em 5 estados brasileiros, com uma concentração maior em São Paulo. E que faz sentido, pois São Paulo é a região mais desenvolvida, é onde tem uma população maior, onde consegue ter essa grande concentração também de shopping centers. O seu ABL gira ali em torno de 180 mil metros quadrados, a sua vacância está em 5,4%, e o seu dividend yield ficou ali então em 6,63% nos últimos 12 meses. E indo agora para o nosso meio campo, nós temos aqui mais três meias, onde nós temos ali um volante, um cara mais tradicional, um pouco mais defensivo, que tem uma ótima diversificação, e outros dois meias, nosso meio esquerdo e direito, que podem crescer, que podem trazer uma ótima rentabilidade para nós. Então, pegando aqui o primeiro, o nosso volante, que é o ALZR11, ele é conhecido como o Alzirão das Massas, ele é um fundo muito interessante, e um fundo mais recente, ele teve início lá em 2018, e a sua gestora é a Aliança. Esse é um fundo imobiliário híbrido, ele tem vários setores dentro do seu portfólio. Como, por exemplo, ele tem 55% dele, destinado para escritórios, para lajes corporativas, mas outros 20% são de galpões logísticos, outros 10% são de centros de diagnósticos, 6% destinado aqui para data centers, que é uma área bem interessante, onde nós não temos setores específicos de data center, e também ali 5% em varejo, entre outros setores. Ele tem contratos que são atípicos, ou seja, ele consegue negociar com seus inquilinos, prédios que são mais destinados para as suas operações. Então, ele consegue, por exemplo, nesses data centers, montar ali prédios que são mais destinados para esse serviço, e com isso ele consegue contratos maiores, contratos de longa duração. Então, a média de contratos desse fundo imobiliário, fica ali em torno de 8 a 9 anos. Mas ele é um fundo bem interessante, bem diversificado, diversificado, inclusive a sua vacância, aquela parte que está vaga de todos os imóveis, está zerada, então todos os espaços ali deste fundo imobiliário estão destinados a inquilinos, que estão ali pagando mensalidade todos os meses. Então, para a gente ter uma ideia, ele tem toda essa diversificação, e ele possui 15 imóveis, 15 propriedades dentro do seu portfólio, espalhados ali em dois estados, que seriam São Paulo e Rio de Janeiro. Já o seu ABL gira ali em torno de 131 mil metros quadrados. Ele possui mais de 115 mil investidores, e ele pagou um dividendo no último ano de 11,8%. Então, ele vem pagando um bom dividendo, ele tem uma excelente diversificação, e é por isso que eu coloquei ele aqui mais como um volante, onde ele tem toda essa diversificação, onde ele traz essa segurança, essa credibilidade para nós. Já os nossos meias, nós temos aqui o nosso meia esquerda, que é o HGRE, ele é um fundo de lajes corporativas. Ele é um fundo que tem dentro do seu portfólio, apenas prédios comerciais. E aqui nós temos um problema, esse é um fundo que é um pouquinho mais arriscado que os demais, ele está aqui no meio do campo, mas ele pode trazer um retorno muito bom para nós. Durante a pandemia, do mesmo jeito que os shoppings, eles foram prejudicados com os lockdowns, e agora eles já estão voltando, estão se recuperando, aqui as lajes corporativas, esses prédios, essas salas comerciais, elas acabaram que ficaram vagas. As empresas, elas foram para o home office, elas não pagaram mais esses aluguéis, elas simplesmente deixaram as salas, e a vacância desses imóveis, ela ficou muito alta. Então, para a gente ter uma ideia, o HGRL tem 21 prédios comerciais, em 4 estados brasileiros, possui um ABL de 202 mil metros quadrados, então, são grandes salas, grandes prédios comerciais, mas a sua vacância está girando em 22%. E aqui que está o grande problema, mas não é só deste fundo imobiliário, é de todo o setor de lajes corporativas. E aqui a gente pode olhar de duas maneiras, como uma grande oportunidade para a gente investir, confiando na gestão, inclusive a sua gestão é a Credit Suisse, e ele teve o seu início lá em 2008, então é uma gestão que traz confiança, tem a credibilidade de estar no mercado desde 2008, e que também iremos ter uma retomada dessas empresas, deixando de ter somente home office, mas quem sabe um híbrido, ou voltando 100% para o presencial, e essa vacância, ela tende a diminuir. Então, esse FII tem esse detalhe, ele pode ser uma oportunidade, mas ele também pode manter essa vacância alta, e não entregar muito, o que vai representar um dividendo menor, pois aí é menos dinheiro que está entrando no fundo imobiliário. E o número de cotistas, o número de investidores desse fundo imobiliário, vira em torno de 134 mil investidores, e o seu dividend yield do último ano ficou ali em 7,95. Ele é aquele jogador que se machucou, que está voltando, de lesão, precisa de um tempo, e que ele pode ser sim o nosso camisa 10, pode entregar muito para a nossa seleção. Já o nosso meio direito é o SDIU, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos, nós temos outros FIs aqui, de galpões logísticos, mas esse ele tem uma pegada um pouquinho diferente, ele tem o last mile como característica, então todos os seus galpões, eles precisam ficar dentro de um raio de 30 km das grandes capitais. Ele tem 5 galpões logísticos, é um número menor, em 3 estados, principalmente ali em São Paulo e Rio de Janeiro. Então imagina que ele tem que ficar 30 km perto dessas capitais, para justamente fazer essa entrega rápida, essa mercadoria que chega na nossa casa, por exemplo, em um dia útil, ou até mesmo no mesmo dia, aquela nossa compra na internet, ela acaba chegando para nós. Então essa é a ideia desses galpões logísticos, e por isso ele consegue também uma qualidade melhor nos seus inquilinos. A sua gestora é a Rio Bravo Investimentos, ele teve início lá em 2012, e ele tem 65 mil investidores. Como eu disse, ele possui 5 galpões logísticos, o seu ABL fica ali em torno de 320 mil metros quadrados, ele possui uma vacância aqui de 1,9, é um valor bem tranquilo, bem controlado. E o seu dividend yield do último ano, ficou ali em 9,53%. Esses dividendos que voltam para nós na nossa conta. E indo agora para o ataque, nós podemos nos arriscar um pouco mais. Nós temos aqui 3 FIs, que são de setores que entregam mais dividendos, mas que também são um pouco mais arriscados. Por exemplo, nós temos aqui o nosso atacante, o nosso ala esquerdo aqui, que é o Tigar, ele é um fundo imobiliário de desenvolvimento, esse é um setor que ele é mais arriscado, mas que pode entregar um alto dividendo. Então qual que é a ideia dele? É pegar justamente grandes áreas urbanas e desenvolver, construir, fazer obras e entregar ali um desenvolvimento, como por exemplo loteamentos, praças, grandes centros urbanos. Ele pega, desenvolve e entrega essas obras, fazendo a venda, então concluindo essas obras. Essa é a ideia do Tigar, e a sua gestora é a TG Core Asset. Ele teve seu início lá em 2016, e ele possui mais de 84 mil investidores. O seu patrimônio líquido, pra gente ter uma ideia do tamanho do fundo imobiliário, gira em torno de 1.3 bilhões de reais. Então ele é um fundo bem grande, bem interessante, que vem crescendo bastante nesses últimos anos. Ele atua em praticamente todo o Brasil, de norte a sul, ele tem essa diversificação bem interessante no nosso país. E o seu dividend yield, é aqui que ele entrega um pouco mais, justamente por ter esse risco, das obras atrasarem, dele não conseguir entregar aquela obra adequada. Então tudo isso agrega risco, o que aumenta o seu dividendo, e ele vem pagando um dividend yield no último ano, de 13,64%. É um ótimo dividendo, um excelente dividendo. Já o nosso camisa 9, o nosso matador ali, é o MXRF11. Com certeza você já ouviu falar desse fundo imobiliário, ele é muito conhecido, aliás, ele é o fundo imobiliário que possui o maior número de cotistas, o maior número de investidores, que é maior do que 685 mil investidores. É um fundo muito conhecido, e as pessoas acabam comprando, se tornando sócios desse fundo imobiliário, também pelo seu preço, que é muito atrativo. Ele é negociado a um valor de 10 reais, na bolsa de valores. A maioria dos outros FIs, gira em torno de 100 reais, um pouco mais, um pouco menos, mas esse FI, ele possui esse valor de entrada, esse valor que é muito democrático, onde também chama atenção, e atrai mais investidores. A sua gestora é a XP Asset, e ele teve início lá em 2012. Também é um fundo bem conhecido, bem tradicional. E ele é um fundo imobiliário de papel, ele investe em títulos atrelados ao setor imobiliário. Então, a maior diferença para os demais, é que ele não tem os imóveis físicos, ele não tem ali aqueles prédios, aqueles shoppings, ele investe em títulos que investem no setor imobiliário. Então, dentro do seu portfólio, ele possui 76% da sua carteira, em Cris, que são certificados de recebíveis imobiliários. É uma espécie aqui de renda fixa, onde ele está investindo, para receber os juros deste crédito. E aí, também, ele tem ali 15% que ele destina, então, investindo em outros fundos imobiliários. E o seu dividend yield do último ano, ficou ali em torno de 11,46%. E para fechar o nosso atacante, o nosso ponto a direito, que é o IRDM11, ele também é um fundo imobiliário de papel, que investe nesses títulos atrelados ao setor imobiliário. A sua gestora é a Iridium, e ele teve seu início lá em 2018. Ele é um fundo um pouco mais recente, mas ele é bem conhecido, ele possui mais de 268 mil investidores. Dentro da sua carteira, ele é mais ou menos como o MXRF. A sua carteira, ela é composta por 66% em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, e 21% em outros FIs. Então, ele também tem essa diversificação em investir nessa parte de crédito, essa renda fixa aqui nos fundos imobiliários, e também um pouco ali, 21% em outros fundos imobiliários. O seu dividend yield do último ano, ficou bem alto, ficou aqui em 14,66%. E dessa maneira, nós fechamos aqui a nossa seleção de fundos imobiliários. Nós temos a nossa zaga aqui, bem defensiva, com um goleiro bem diversificado, que é o BCFF, um fundo de fundos imobiliários. KNRI, HGLG, bem tradicionais. Nossos laterais aqui com shopping centers. Nosso volante bem diversificado, que atua em galpões logísticos, data centers, centros de diagnóstico, prédios comerciais. Ele tem uma diversificação muito boa. Nossos meios que podem crescer muito, e lá na frente, nós nos arriscamos um pouco mais, com setores aqui de desenvolvimento e de papel, que entregaram muitos dividendos para nós. E para a gente ter uma ideia, a gente conseguiria comprar uma cota de cada um desses FIs, com um valor aqui em torno de R$1.276. É um valor alto, mas que a gente pode ir comprando aos pouquinhos, mês a mês, a gente vai montando essa nossa seleção de FIs. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Me chamo Tomás Xavier, sou investidor da Bolsa desde 2018, e invisto lá fora, no exterior, desde 2020. Estou aqui trazendo a minha experiência, os meus erros, os meus acertos, para que você evolua cada vez mais como investidor, que você enriqueça no longo prazo. Então, se você curtiu esse conteúdo, se você não quer perder mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal. Até ver semana que vem. Meu muito obrigado e falou!